Ai caralho, é o 7 da 5, tá ligado como é, naquele pique né? Madrugada tá uma uva e ela me liga pra fuder Então pode vir beber, então pode vir beber Que hoje tem pau pra você, que hoje tem pau pra você Que hoje tem pau pra você, que hoje tem pau pra você Que hoje tem pau pra você, que hoje tem pau pra você Esse é o procedimento, os meninos da 5 não param Então é pau e água, é pau e água Bebeu água, tá cansada de tanto cair na vara Então é pau, água, é pau Só me olhou porque eu tava de canto, posturado de quebrada Só me olhou porque eu tava de canto, posturado de quebrada No pique de bengal, no pique de bengal Então toma tapa, 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 toma tapa na cara Toma tapa, 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 toma tapa na cara A novinha da favela tá me chamando de ator Ator, 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 ator de filme por dor Toma tapa, 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 toma tapa na cara Toma tapa, toma tapa, toma, ai Toma tapa, toma tapa, toma tapa na cara Fala aí, bitch, como é que é o bagulho de bicho, né? Naquele pique, só couro bravo Brota no QG que hoje eu tô boado Viajo nessa preta no seu jeito amarrado Joga o rabão no seu pinte posturado Vem jogando a tcheca com seu jeito amarrado Vem jogando a tcheca com seu jeito amarrado Esfrega, esfrega, esfrega no meu pente alongado Se liga que a ideia é dura Isso não é má, isso é postura Senta na picadura, senta, senta na picadura Senta na picadura, senta, senta na picadura Senta na picadura, senta, senta na picadura Aquele pique, né? É o menino da 5, caralho Senta na picadura, senta, senta na picadura Toma tapa, tapa, toma Toma tapa, tapa, toma Senta, senta, senta na picadura É o canalha, chega, vai Sete, sete, sete Viajo na onda aí, ó Aí eu tô querendo Aí eu tô querendo Liguei pro contatinho, ela não tá me atendendo Nada de romance, nada de carinho É só duzentinho pra fazer um abuzinho Quem tem dinheiro come, quem não tem fica sozinho É só duzentinho pra fazer um abuzinho Quem tem dinheiro come, quem não tem Vai, 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 vai Trinta minutinhos, só canto bem gostosinho Trinta minutinhos, só canto bem gostosinho Bate, bate na xereca 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 Chega pra cá, pole Ela sai do trabalho, fica sonhada querendo fuder Não se contenta em me convoca pra aquele lazer Ela sai do trabalho, eu fico assanhada querendo fuder Não se contenta em me convoca pra aquele lazer Deixa eu te dar prazer, deixa eu te dar prazer Deixa, deixa eu meter meus rois lins em você Deixa, deixa eu meter meus rois lins em você Deixa, deixa deixa eu meter meus rois lins em você Deixa, 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 deixa eu ver ter meu rolinho sem você Fiz vida, deixa eu ver ter meu rolinho sem você Deixa eu ver ter, deixa eu ver ter meu rolinho sem você Pra que ele fique, tá ligado como é, né? Ela vem da sua e sobe o morro pra citar Ela vem da sua e sobe o morro pra citar Ela vem da sua e sobe o morro pra citar Ela vem da sua e sobe o morro pra citar Cita, senta, 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 senta sem parar Cita, senta, 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 senta sem parar Ela senta, 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 senta sem parar Ela senta, 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 senta sem parar Curuja gravação, curuja gravação Os meninos da O5 vai te machucar Sexto, 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 sexto sem parar Eu vou chupar, sua pepeca até gostar Esse manda X, E, E, Fofa, bunda, falsetão Vem cá, volta, vem cá, volta Eta, puta, puta, na sua checa sem parar Eta, puta, 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 na sua checa sem parar É só colocadinha, pra sua checa molhar É só colocadinha, pra sua checa molhar Toma, toma caladinha, na pepeca até gostar Toma caladinha, na pepeca até gostar Toma um set na cinco aí, ó Esquece! Curuja gravação!